No ar, um minuto com Deus. Eu digo isso porque eu tenho visto muitos pais explorando os filhos e exigindo deles resultados quase que inatingíveis para pessoas da idade deles. Alguns são tão arrogantes que vivem gritando que ser aprovado não é mais que obrigação dos filhos. Isso é verdade, mas não é bem assim. Será que não está na hora de diminuir a carga dos nossos filhos e assumir a nossa responsabilidade como pais, ajudando-os a vencer as batalhas que eles enfrentam na escola? Ou você acha que é fácil? Ame, cuide e ajude seu filho, pois em Tiago está escrito que quem não cuida dos integrantes da sua família negou a fé e é pior do que o infiel. Pense sobre isso e que Deus te abençoe. Você ouviu Um Minuto com Deus, com o Pastor Melke